E aí, Daniel, quais jogos dessa geração atual rodam em 60 frames? Não, é, Monk, no PS4 e no console. É. Acho que em 60 frames tem um monte de jogo, pelo menos em PC tem bastante de jogo. Não, em PC sim, mas em console. Sim, é boa pergunta. Alguns realmente conseguem já rodar a essa velocidade. Eu realmente não sei precisar qual. Será que já tem? Sim, cara, que parece que eu não acho que... O PS4 tem os exclusivos dele que rodam em 60 frames. Eu acho que tem aquele tal de Broadburn, Broadburn... É, isso aí, tá aqui, ó. O Emerson Camargo falou, o Broadburn roda em 60 frames. Será que o Uncharted roda em 60 frames? Eu não duvido. Acho que não chega, fica entre 30 e 60, se eu não me engano. Acho que deve ficar nos 40 e 50. Mas, assim, um jogo que eu acho que deve rodar deve ser os remakes que a Coach Kitturin está fazendo, né? É, é verdade. Será que aqui atrás fala? Eu acho que não. Mas, assim, o grande problema atual é porque, no caso, eles querem colocar um jogo em Full HD, né, 1080p, e jogar 60 frames. E as placas que tem no... Esse aí é qual? Esse aqui é o J-Star Versus. Esse jogo abaixou de preço pra caramba. Bateu no pau. Muito legal, cara. Estava esperando baixar. Agora está 15 dólares. Falei, agora sim, dá pra... No caso, a questão é que o hardware atual dessas máquinas, Tem um padamento da 1080p, 920p lá do Xbox One, Não aguenta realmente 60 frames. Por isso que eles colocam entre 30 a 45, 60, só quando é um local bem trabalhado. Mas, enfim, não é culpa, muitas vezes, das empresas, né, que colocarem esse hardware mais fraquinho. É porque as empresas, as desenvolvedoras, queriam um hardware mais potente. E, como a geração do Tarracabana, a geração antiga, né, Essa geração, né, se não me engano, Tarracabana não estava mais vendendo jogo nem console, Acabou, né, de lançar essa geração na minha boca. Você não tem consoles muito potentes e os consoles já estão pedindo água.